. Eu vou pegar o nome aqui E a tabela, a tabela Ela trabalhava então a informação da Veja Que a Najla fazia Programa de 300 conto na Lotus Laude E o Neymar é trouxa, né? Trouxa, trouxa, porque porra Você mora na Europa, né? Você, meia hora de trem Você tá, por exemplo, na Holanda É mesmo Porra, ou na Suécia É mesmo Morra, Finlândia Porra, na Rússia Um pouquinho mais, você tá na Rússia Perto Porra, olha isso O cara pagou 300 reais Mais, ok, mas mais pra mim, porra Mas 300 reais tá barato Peraí, 300 reais Muito barato, porra Tá barato Olha a confusão que ele arrumou Levou a menina pra França Foi acusado de estupro Por 300 reais, a menina É, 300 reais Olha só, só a viagem dela pra lá E o tempo que ela ficou no Sofitel Nossa Era um voucher pra um ano Não, mas aí, não, mas aí Peraí, peraí Mais aí, cara Ó, o nome do blogueiro É... João Batista Júnior João Batista Júnior Mais aí, cara Esse negócio da passagem aí João Batista Ok, ok Não, já tinha Já tinha É, ele deve ganhar Peraí, o Tavares falou aqui O Tavares tem dinheiro O problema é que se você tem dinheiro Ele deve ter um Rio Cardi Você vai pra Rússia, porra Você vai pra Holanda Será? Pô, é melhor pegar uma prostituta da Holanda O que pegar a Nádia? Cara, eu... Porque a Nádia, ela é maluca É velha Mas acho que ela é mais velha que ele Mas ele não sabia Primeiro Acho que ela é mais velha que ele Caiu no colo Segundo, ela não é uma má mulher Era uma mulher interessante Ela é Terceiro às vezes, cara O corpo fala É E fala e a gente tem que obedecer Não é o caso Por mês É que essa deu B.O., irmão Amigo, ele não precisa pagar Por dia Essa deu B.O. Não, amigo Não é questão de não querer pagar Vou ligar pra Lossos Laude O cara é solteiro Tem dinheiro pra fazer Ele pode pagar Tem mulheres que fazem esse tipo de programa Não tem nada contra isso Agora Ele pode pagar mais Por mulheres melhores e menos Não, mas ele não pensou em nada Mas ele, cara A oportunidade Teve oportunidade Não é oportunidade Às vezes ele gostou da mulher Às vezes é, pô Quanto a mulher Só um minuto aqui Peraí Alô Alô Zeque, por favor, tira aqui Por favor Alô Tira a trilha, Zeque Alô Oi De onde fala? Clínica Lottos É, é Clínica Lottos Laude? Sim Quanto que é o programa aí? O valor da massagem Suta 530 por uma hora 500 e 3 Mas é completa? É completa? Tem complemento Tailandesas Tailandesas Tem complemento Tem complemento? Não, é só massagem mesmo Só massagem A menina Tayla Trabalhava aí? Não Não ou sim? Não Aquela que ficou com o Neymar? Não Não conhece ela, né? Não Tá, tá ok Obrigado Tá aí Tentando Vamos checar a informação Sem complemento Vamos checar a informação com o Lottos Laude, amigo Não, não tem Aqui é jornalagem Aqui é jornalagem Aqui é jornalagem Aqui é jornalagem 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 Agora aqui Vai lá e mostra Porque já tem bons anos Não, não, não Depende Ela estava lá Ela não trabalhava agora Segunda reportagem Já tem alguns anos Ela dizem que não tem inflação Tá aí a prova Aí o pessoal tá perguntando Porque Tayla Porque segundo a matéria Na Veja Ela se apresentava como Tayla Na Lotus Laude Cobrando 300 reais Mas a moça acabou de falar aqui pra gente Que é 580 530 530 com a massagem tailandesa Mas não tem complemento A massagem tailandesa O que que é a massagem tailandesa Massagem tailandesa É uma massagem Tem peitolas Não, não tem nada disso não Complementa aqui a parada Eu vou deitar aqui Você faz a massagem Porra, tranquilo Zero problema Sem viada Não, não Pega em nada Massagem tailandesa É igual Não tem nada É uma massagem O complemento O problema é que tem uns cara Tem uns cara Que fica ali do lado É Os tailandeses É É